Há duas semanas começou a operação de saturação da Polícia Militar em todo o Estado, aqui coordenada pelo CPA3. Então nós estávamos com as equipes de inteligência já monitorando a possível carga que poderia passar pela região. E na sexta-feira identificamos um traficante famoso aqui na região, que estava aproveitando, usando a pantaneta como pano de fundo, para passar esse entorpecente aqui pela estrada que liga aqui da UANA a Cipolândia. No sábado, quando eles se movimentaram para tirar essa carga, a equipe de inteligência entrou em contato com a Força Tática, juntamente com a equipe do Choque, que estava apoiando a gente aqui na pantaneta, e mais uma equipe da Horus que estava na região. Fizemos o bloqueio e logramos o êxito em apreender essa quantidade significativa de droga aqui na região. Três deles conseguiram empreender fuga na mata, e um deles é o líder da quadrilha, que nós identificamos. Mas nós estamos investigando, estamos no encalço, e em breve nós poderemos ter novidade quanto a isso também. Essa droga vem da fronteira, e provavelmente destinada pelos grandes centros, porque seis toneladas de entorpecente, assim, é uma quantidade muito grande, tanto é que o prejuízo é avaliado em praticamente 12 milhões. Então essa droga provavelmente é para grandes centros, e até, possivelmente, para fora do país.